Olá, bebês! Bem, só agora é que eu estou a lembrar que eu podia fazer um vlog do dia de domingo. Então, nós já fudámos, já tomámos um pequeno almoço e agora vamos fazer o segundo pequeno almoço que vamos, viemos já, estamos aqui no cafezinho, viemos até à praia. Os bebês estão a dormir e eles já tomaram também o pequeno almoço deles, dois pequeno almoços, então vieram à maminha e já comeram também o iogurte com banana, foi o salão que deu, foi banana, iogurte com banana. E agora estão a dormir, eu vou mostrar-vos. Olha, aqui está o Rafael, não, o Gabriel, não, o Rafael, oh meu Deus, e aqui está o Gabriel. Sim, o Gabriel não engana, não engana, é o único que tem, gosta de chucha. Vejam bem, vejam bem, está bem giro, está bué calmo, bué calmo, só pular ninguém na água porque a água aqui é gelada. Olha ali um bebê, olha que ele está, olha ali, um bebê já ganhou, que giro. Já abriu o cafezinho e agora vamos então dar uma voltinha à praia. Já viram estes chapéus? Mostra-te amor. Ai, ele é tão lento, meu Deus. Podia deixar então o carrinho no café e a senhora muito simpática disse que sim e facilitou imenso, porque o carrinho não anda na areia, não é? E levámos-nos ovos porque eles estavam a dormir. Oh, aqui está o nosso pequeno almoçozinho, pela segunda vez na praia. Águinha, para a mamãe, para a avó, para bebidas energéticas. Dá promoção, dá nada para pagar a andar. E ainda vem aqui um monte de coisas de pão. De pão, aquilo ali era queijo e fiambre e assim. E isto foi de uma magic box que eu fui comprar aqui. Tudo isto foi por 2,49€. A minha mãe quer croquetes. Isto não é croquetes, que é croquetes. Ela anda tudo café nos croquetes. E ela vem cá esta noite. Os laguísse vêm cá a tocar esta noite. Olha, já acordaram. Não, podem sair então. Olha, eu não estou a voltar agora. Então, não quer ir? Não quer ir para o pezinho da água? Pai água, pai água. Vamos lá. Eu vou beber outro lado. Vou beber outra alga. Puxa, puxa, puxa. Olha, olha a água. Ai, olha a água. Olha o pezinho. não é muito? não é muito? olha o mano não é? não é água fria não é água fria não olha aqui a mãe olha aqui a mãe olha a mãe olha a mãe vamos lá olha não foi depois a gente não trouxe o fatinho de praia porque não era suposto não 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 isso não vai para a boca bebê ah foi a boca ali bem eu acabei de tirar isto aqui da boca do Rafa a sério ele estava a tentar comer uma coxa mas não faz impressão a araia não vai para a prova não vai para a prova é é não pronto já sentado em bateio vocês não trouxeram brinquedos com a bela quem foi meu anjo porque está limpinho é 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 bem já acabou o pequenininho na praia já está lá para sentar o segundo pequeno almoço e agora vamos sentar a moçara porque já está a ficar mais caló e pronto, e vai tudo descer da areia ui o pezão, descer da areia Oh, a bandeira verde, oh, um ar super calmo, mas aqui também está sempre calmo, porque aqui acaba por ser tipo meio que rio meio-mar. Bem, já temos o meu banho ao Canelos e cortámos unhas, pés e mãos. E agora a vovó foi dar o almoço, enquanto eu e o pai fomos tomar uma banhoca rápido, estamos todos cheios de areia. O que é que é o almoço, vovó? Cavalas ou sardas com batata doce e abóbora, pimentos. Hum, 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 hum. Vou adorar. Muito bem, meus anjinhos. Eles já almoçaram, o nosso almoço também está a ser feito e eu agora ia lá à varanda a aspirar os ovos deles, que está tudo cheio de areia. E o que é que eu pensei? Eles estavam aqui à solta e eu pensei assim, não, não estou segura, eu não estou descansada. Vamos pôr os capacetes, pôr o capacete de Ana Rafaela, para a mãe ficar mais descansada. assim, e eles já se aguentam bem, já não andam a cair, mas, não é? Só, já, vai por causa, só por causa. E porque não estou aqui, aqui com eles, não é? Então pronto, é só um bocadinho, é só um bocadinho. Bem, é isso primeiro. Ai, vocês estão vendo está imundo. Já vem, está em paz. Bem, e o você se ouvir está imundo? Rafaela, vem procurar. Ah, quem diria? Como novo Está a ser enjoelhado a pedir? Meu Deus, não para de comer, não para de comer, já tens os ovos vermelhos e tudo, quer essa mãozinha já vais pedir mais, o que é meu amor, o que é? Isso mesmo, isso mesmo, eu peço um dia, já has pensado no cão, imando homo, sup ! Uh-huh Acabou! Não há! Acabou! Acabou! Não há, meu amor! Acabou! E agora, maminha! Esqueci-me de dizer que tivemos a dormir uma cesta. Quer dizer, tivemos muita gente. Eu não tive. Teve saudade a gente, menos a mamãe. Estive a adiantar umas coisinhas. Agora vamos ao lanchinho! Eles ainda estão com os capacetes que eles estavam a berrar por não estarem a comer. Eles, Jesus, dão-lhes ali os 30 segundos e ficam insuportáveis. Com fama! Brasileira! Esqueci de filmar! Esqueci de filmar! Esqueci de filmar o jantar! Ainda muito esquecida! Mas sim! Jantaram já! E é bebê! Já foi um jantar! O que foi? Está tão sério! Mostra lá os seus dotes de também! Mostra! Ig O que é meu anjo? O que é meu anjo? Seu anjo! Eu acho que as coisas aqui já não saem, foda-se. O pai tem que estar sempre com as neiras. Você dá de trabalho, Gabriel? Sim, com o menino Gabriel sai da cadeira. O que é que é o Bencim? Ele está pegando as boas. Ele está pegando as boas. Bem, depois brincámos mais um bocadinho e fomos tentar adormecê-los e eles estavam muito, muito, muito arrequentes e muito chorosos já não fomos então ver os da Gift os planos foram completamente cancelados à meia-noite nós ainda estávamos acordados e os foguetes acordaram, os bebés que começaram novamente a chorar então foi assim uma noite assim, daquelas que vocês conseguem imaginar, não é? Imaginem dois bebés, os bebés a chorar assustados e os foguetes ainda foi bastante tempo, parece que era outra vez passagem de ano. Mas pronto, assim foi o nosso feriado de São João, apesar de não termos aproveitado mesmo a festa mas aproveitámos outras coisinhas.